Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda bastante. Pra quem já é daqui do canal, acompanha todos os vídeos, já vai deixando seu comentário, sua curtidinha também. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, já faz um tempinho que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, só que aí aconteceu algumas coisas, alguns imprevistos, e aí eu acabei deixando pra depois. E hoje sim, vim gravar pra vocês que eu recebi a minha cartinha do Google AdSense já faz um tempinho. Vou contar rapidinho aí a história pra vocês de como que aconteceu pra eu receber essa cartinha, gente. Foi um pouquinho difícil porque eu não entendia muito sobre isso, mas ao longo do vídeo eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então bora lá! Essa é a cartinha do Google AdSense que eu recebi. Aqui tem o endereço que eu coloquei e ela vem assim, tá? Aí aqui dentro, gente, ela é assim, ó. Ela vem o seu código PIN que vem aqui e vem aqui as etapas que você tem que seguir depois que você recebe a sua cartinha, tá? O meu canal, se vocês forem olhar aqui nos vídeos, mais ou menos há quase 4 anos, 3 anos e pouquinho, quase 4 anos, que eu gravo vídeo pro YouTube, tá? Nunca recebi nenhum dinheiro do YouTube. Então uma dica que eu quero já deixar de início pra vocês, gente. Não é querendo desanimar, só que se você grava vídeo pra ganhar dinheiro, é um pouquinho difícil, tá? Quando eu comecei a gravar aqui pro YouTube, eu não comecei a gravar com essa intenção de ganhar dinheiro, tá? A minha intenção mesmo era mostrar um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, da minha rotina. E aí eu tinha essa intenção na cabeça, não de querer ganhar dinheiro ou de trabalhar com isso, porque é difícil, não é fácil, tá? Você tem que ter um engajamento muito grande, você tem que ter um tempo muito grande pra isso, porque é difícil, gente. É difícil você gravar, é difícil você editar os vídeos, tá? É difícil você ter conteúdo. Então assim, se você tem o sonho de trabalhar pro YouTube pra ganhar dinheiro, não vou te desanimar, mas entra com toda a garra, total, com foco, determinação, pra você conseguir ir até o final, pra você não desistir e aí sim ter a sua rendinha lá do YouTube. Então já tem três anos e pouquinho que eu gravo vídeo aqui pro YouTube, tá? Hoje, hoje, dia 19 de outubro, eu há três anos e meio, quase quatro anos, tenho isso daqui de dólar. Vou deixar passando aqui embaixo. Sim, gente, eu tenho 94 dólar e pouquinho das minhas monetização, daqueles vídeos, aqueles anúncios que às vezes vocês assistem, às vezes não. Sim, gente, é isso que dá dinheiro pra quem grava vídeos. É as propagandas que passam. É chato. Gi, é muito chato assistir propaganda. Eu também acho, gente. Quem é que gosta de ficar assistindo propaganda? Ninguém gosta, mas realmente é dinheiro, tá? Às vezes vocês assistirem o vídeo até o final. Às vezes as pessoas gravam o vídeo lá, que é um vídeo bem simples, só que te chama a atenção, você assiste o vídeo completo até o final. Isso também gera uma receitinha boa, gera um sense bom. E isso ajuda bastante o vídeo completo, tá? E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Como que aconteceu pra eu receber essa caixinha do Google AdSense? Como eu falei pra vocês, eu comecei a gravar vídeo porque realmente eu queria. Ia ser uma coisa que ia me distrair, que ia me ajudar em um processo da minha vida. Não vou entrar nisso aqui agora, tá? E aí, o que eu fiz? Eu criei lá meu canal, comecei a gravar vídeo. Teve um tempo que eu parei de gravar. Esses três anos e meio, gente, não é direto, tá? Teve um tempo que eu parei de gravar, não gravei mais. Faz um ano que realmente eu estou gravando vídeos direto. Eu posto vídeos de dois em dois dias. Então, tem praticamente um ano, um ano e meio que eu tô gravando um vídeo consecutivo, tá? Que eu não desisti, não desanimei porque eu gosto do que eu faço. Então, gente, o que aconteceu? Toda vez que eu entrava lá no meu canal, tinha uma mensagenzinha lá em cima que era pra me configurar a minha conta do Google AdSense. Eu nunca entendia o que significava aquilo. E aí, até um certo dia, é um linkzinho azul que fica aparecendo lá em cima no seu canal. E aí, teve um dia que eu cliquei nesse link. Quando eu cliquei nesse link, ele me direcionou pra página do Google AdSense, que era onde eu tinha que criar a minha conta. Já tinha lá a conta do YouTube, só que aí eu tinha que criar essa conta no Google AdSense. E aí, eu fui lá, coloquei meu cadastro, tudo certinho. E aí, ele pediu um endereço pra poder me enviar o código PIN, que é essa cartinha que tem o código. E aí, eu coloquei o endereço de uma casa que eu morava antes. E ainda assim, eu não entendia muito bem pra que servia isso daqui. Então, não entendia muito sobre monetizar o canal. Até porque, quando eu criei o meu canal, gente, na época que eu criei, não precisava ter mil inscritos pra gerar receita. Então, assim, eu tinha 200, 300 inscritos. Eu conseguia colocar meus anúncios normal nos vídeos. Então, mesmo com poucos inscritos na época que eu criei o canal, eu conseguia gerar receita. E depois de um tempo pra cá, acho que tem um ano ou dois anos, né, que o YouTube colocou essa regrinha de você ter que ter pelo menos mil inscritos e depois você ter 4 mil horas de visualização. Como assim, Gi, 4 mil horas? 4 mil horas, gente, é o tempo que as pessoas assistem o seu vídeo. Então, você vai ter que gerar... Se você não tem muito conteúdo, não tem muito vídeo, Então, você tem que fazer bastante vídeo pra gerar essas 4 mil horas, pras pessoas assistirem as 4 mil horas, pra aí sim você conseguir monetizar o seu canal. É difícil? É, gente. Agora tá um pouquinho mais complicado. Antigamente, você não precisava ter essas 4 mil horas e nem precisava ter mil inscritos pra poder você monetizar o seu canal. Mas, agora, essa é a regrinha do YouTube, né? Então, se você quer criar o seu canal, ou se você já tem um canal que você tem mil inscritos já, você ainda não vai conseguir monetizar se você não tiver as 4 mil horas, tá? Então, você tem que ter as 4 mil horas pra você conseguir colocar lá os anúnciozinhos nos seus vídeos, tá bom? Então, na época eu coloquei o endereço de onde eu morava antigamente e aí essa carta foi pra lá. E aí, gente, eu nem lembrei. Coloquei o endereço, esqueci, não liguei, não me importei, né? E aí, isso já faz muito tempo, tá? E aí, quando eu comecei realmente a gravar vídeos consecutivos que continuava aquela mensagenzinha lá aparecendo pra eu poder configurar minha conta no Google AdSense, há exatamente 3 meses atrás eu cliquei. Porque como da outra vez eu já tinha configurado e mandado a cartinha, eu achei que já tava tudo certo. Mas como eu não recebi a carta, ela chegou em outro endereço, como eu não recebi, essa carta voltou. E aí, o Google entendeu que eu não tinha recebido a cartinha pra colocar o código PIN. E aí, começou a aparecer a mensagenzinha novamente lá. E aí, há 3 meses atrás, exatamente, eu entrei no linkzinho azul, falei, ops, tem alguma coisa errada aí. Aí, quando eu entrei lá, eu vi que tinha uma mensagenzinha falando que foi enviado a cartinha pro endereço tal, que era o endereço que eu tinha colocado anteriormente. Só que, como eu não recebi, eu tinha que solicitar novamente. E aí, o que eu fiz? Pensei, falei, gente, eu preciso receber essa carta pra eu configurar a minha conta. Porque mesmo eu conseguindo monetizar os meus vídeos, quando eu tiver o meu pagamento do YouTube, que eu tiver lá 100 dólares, isso mesmo, gente, não adianta você ter 40, 50, 60, 70, 80 dólares, você não vai conseguir sacar, tá bom? Só deixando bem claro. Você só vai conseguir sacar quando você tiver 100 dólares, tá? Então, falei bem assim, pensei, poxa, eu preciso configurar a minha conta, porque quando eu chegar no 100 dólares, eu vou querer saber como que eu vou receber meu dinheiro, né? Então, eu vou tentar novamente solicitar essa cartinha. E aí, foi quando eu coloquei o endereço da casa do meu noivo, as minhas correspondências, tudo que eu compro pela internet chega lá, porque eu dou endereço de lá, porque é o endereço fixo da casa dos pais dele, é onde fica a mãe, o pai, sempre tem alguém pra receber. Então, como eu moro praticamente assim, com o meu irmão e sozinha, porque às vezes também ele não tá em casa, chega as coisas, ou chega o carteiro, chama, ninguém atende, ou ninguém escuta, e aí, ó, foi-se embora. Então, eu deixei o endereço da minha sogra e do meu... E a minha cartinha chegou lá. E aí, gente, eu fiquei esperando, esperando essa cartinha chegar, e nada dessa cartinha chegar. E aí, passou mais ou menos um mês, já que eu tinha solicitado, né, a cartinha, tinha colocado o endereço do meu noivo e tudo, aí eu perguntei pro meu noivo, eu falei, amor, não chegou nenhuma cartinha pra mim, do Google, do Google AdSense, nada do tipo? Aí ele falou, chegou. Eu falei, não acredito, você tá brincando. Aí ele falou assim, não, chegou, eu guardei aqui, só que eu vi que era do Google, achei que não era nada demais, eu vi que era seu nome, mas nem lembrei de te mostrar, de te entregar, eu falei, então já traz aqui agora. E aí, sim, gente, ele trouxe, tá aqui, e aí, quando ele trouxe, na mesma hora, eu já peguei, já abri, muito ansiosa, já abri, e aí fui lá, na configuração, do Google, e configurei. Aqui, gente, ó, tem todas as etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, tem todas as etapas pra vocês não errarem. Gente, é muito facinho, não tem erro. Aqui, ó, vou só resumir rapidinho pra vocês aqui, ó, etapa 1, é o que vem escrito na cartinha, tá? Te dando o passo a passo. Etapa 1, faça login na sua conta do Google AdSense em www.google.com.br barra AdSense barra. Com o endereço de e-mail e senha que você usou durante o processo de inscrição. Então, assim, quando você for fazer a sua inscrição, gente, não esquece da senha e do e-mail, tá? Anota em algum lugarzinho, porque às vezes a gente tem senhas de tantas coisas e e-mail que a gente nem lembra. Então, sempre anota, tá? Pra você deixar guardadinho em algum lugar, que se você precisar, você já sabe. E aí você vai colocar o site do Google AdSense e aí com o e-mail e a senha que você usou na inscrição pra solicitar a cartinha, você vai colocar lá pra entrar na sua... no seu login do Google AdSense, tá? Que você criou pra solicitar a cartinha. Etapa 2, clique no ícone de roda da engrenagem, aquela engrenagenzinha que tem lá em cima e selecione a parte de configuração. Depois que você selecionar, você vai pra etapa 3. Na barra de navegação esquerda, clique em informações da conta e em seguida em confirmar endereço. Aí fica um quadradinho assim, gente, que tem lá endereço, senha, e-mail e PIN. E aí, etapa 4, insira o PIN abaixo e clique em enviar PIN. No caso, o PIN é o número que vem aqui, que eu tô tampando. O PIN é o número que vem aqui. É um número bem grandão, tá? E tem escrito assim, seu código PIN. E aí, você vai colocar o PIN. Nisso que você colocou o código PIN, o Google já vai enviar e vai entender que a sua monetização agora, a configuração, tá correta. Tá tudo certinho. E aí, gente, é o quê? Qual que é a próxima etapa? Ganhar dinheiro. O que é quase impossível. Não é impossível, tá, gente? Eu não vou desanimar quem tá começando agora, como eu falei no início do vídeo. Não é pra desanimar, tá? Mas é assim, se você quer, tem aquele foco que você quer realmente que você vai fazer de tudo pro seu canal crescer, conseguir bastante visualização pra você conseguir ganhar dinheiro. Porque não é fácil. Como eu falei no início, eu comecei a gravar, gente, porque eu queria gravar, queria mostrar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. E aí, acabou que eu comecei a gravar. Mesmo porque eu gosto, eu trabalho fora, eu tenho a minha renda, tá? Não vivo do YouTube, tá bom? Mas se você tem um sonho, não desista do seu sonho. Pra Deus, nada é impossível. E se você tiver foco e determinação também, quem é que não consegue, né? Não existe quem não consegue. Se você nunca tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não, não é verdade? Então, agora, gente, que o meu canal está monetizado, o que dá mais dinheiro é as pessoas conseguirem assistir os anúncios, o que é muito difícil, porque, como eu falei, ninguém gosta de assistir anúncio, né, gente? Só que é o que realmente dá din-din. Então, é importante vocês assistirem o anúncio até o final, mesmo que seja chatinho, né? Assistir rapidinho pra poder ajudar as amigas, os amigos, pra poder ganharem um dinheirinho. Como eu falei pra vocês, eu estou com 94 dólares e alguns cents. Isso é já quase, vamos chutar uns dois anos e meio, que realmente eu consegui começar a gravar pro canal. Então, assim, gente, é demorado o processo, não é fácil e eu estou com o objetivo da minha cabeça de não sacar esse dinheiro, tá? Porque tem os descontos, dependendo do banco que você for transferir, tem a conta, que você vai ter que fazer uma conta em algum banco. Tem gente que faz na caixa, tem gente que faz no mercantil. Então, tem alguns bancos que vocês têm que olhar o desconto, porque o banco, ele pega uma porcentagem pra ele. Então, às vezes, não compensa. Por exemplo, você tem lá 100 dólares. Se a gente for somar o dólar, dependendo do dia, vamos chutar aí uns 400, 450 reais. E aí, se você vai num banco que cobra uma taxa de 20%, você pega ainda um dinheirinho, mas é muito desconto. Então, a minha intenção é deixar esse dinheiro lá quietinho, não mexer. E aí, conforme for crescendo, for aumentando, quem sabe um dia aí que Deus preparar que tiver um dinheirinho bom lá, aí a gente tira e aí faz, né, o que a gente tiver que fazer, comprar o que tiver que comprar, porque o desconto, ele é grande, gente. Mas, fazer o quê, né? Tudo tem um lado ruim, mas também, né? Então, é isso que eu quis deixar pra vocês aqui, um pouquinho da minha história, da minha expectativa de receber a minha cartinha do Google Adsense. Se você tiver alguma dúvida, gente, referente a como fazer a monetização, alguma outra dúvida, vocês estão meio perdidinhas aí, deixa aqui nos comentários, vou tentar responder pra vocês. Quem sabe, se tiver muita pergunta, no próximo vídeo, eu gravo pra vocês também, explicando um pouquinho mais de como que a gente faz pra poder fazer a conta no Google Adsense, mas não é difícil, é muito facinho, tá bom? Já vou logo adiantando pra vocês e é isso, se você tem um sonho, se você sonha em ser youtuber, em ganhar dinheiro com isso, foca, foca, vai em frente, não desanima, não desiste, tá? Que pra Deus, nada é impossível, basta a gente ter fé, acreditar nos nossos sonhos, não é isso? Então, é isso, meus amores, vou deixar aqui a minha historiezinha pra vocês, espero que vocês tenham gostado, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!